Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de São Paulo a entrevista do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. O porta-voz vai conversar daqui a pouco com jornalistas para falar um pouquinho sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ele fala da recuperação do presidente que foi operado na semana passada no Hospital Albert Einstein, também lá em São Paulo. A cirurgia era necessária para a reconstrução do trânsito intestinal depois do atentado à facada que Jair Bolsonaro sofreu em setembro do ano passado, enquanto fazia a campanha eleitoral na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A facada provocou sérias lesões na região intestinal, o que levou a equipe médica na ocasião a realizar uma colostomia, um procedimento que consiste na colocação de uma bolsa fora do corpo na região abdominal. Eu fico com pena do pessoal sentado aí, vou ter que providenciar cadeira para vocês, viu? Na próxima vez vai ter cadeira aqui também, tá bem? Então vamos lá. Sobre o estado de saúde do nosso presidente. O presidente tem apresentado a devolução do seu estado de saúde, ele mesmo informou sobre sua condição hoje, via Twitter, com um espírito altivo que lhe é peculiar. A equipe clínica e cirúrgica ainda não definiu a data da alta. Passarei a leitura do boletim médico, São Paulo, 5 de fevereiro de 2019. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Houve melhora do seu estado de saúde nas últimas 24 horas, evoluindo sem dor, afebril e com redução da coleção líquida no abdômen. Apresentou aumento da movimentação intestinal, o que possibilitou o início de ingestão de líquidos por via oral, em associação à nutrição parenteral. Os exames laboratoriais apresentam melhora. O paciente segue com antibióticos e dreno no abdômen. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas. Assinam o boletim os doutores Antônio Luiz Macedo, cirurgião, doutor Leandro Etienic, cardiologista e doutor Miguel Sendoroglu, diretor-superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos aos destaques do dia. O Conselho de Governo, que é a reunião de ministros, com relação a ele, o presidente tem se mostrado bastante satisfeito com a condução dos trabalhos pelos ministérios e com o acompanhamento detalhado dos projetos prioritários para o nosso país. Isso demonstra unidade de pensamento do governo, integração entre os ministérios e sinergia nas ações propostas por esse Conselho. Os assuntos tratados hoje na reunião de governo foram reforma administrativa com foco no ajuste do orçamento em face da reestruturação dos novos ministérios. Ações em apelo, em apoio à tragédia de Brumadinho, prioritariamente na revisão de segurança das barragens. análises sobre propostas da Previdência que serão submetidas ao senhor presidente. O presidente, em breve, assim que esteja disponível para tal, decidirá sobre a linha de ação, o curso de ação a ser apresentado ao Congresso. E ainda, estudos sobre a otimização no uso de prédios públicos, a fim de identificar aqueles que, não sendo passíveis de uso pelo governo, possam ser alienados. Com relação a Brumadinho, Casa Civil, o Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas a Desastres do Governo Federal prossegue nos trabalhos de articulação dos esforços em apoio à Minas Gerais. Algumas informações estão sendo realizadas visitas domiciliares com busca ativa das pessoas que tiveram contato com a lama na região do Parque Cachoeira e do Córrego do Feijão. O objetivo é identificar possíveis sinais de contaminação e orientar as pessoas quanto aos cuidados que se deve tomar com alimentos e produtos oriundos daquela região. Então, é uma ação do Ministério da Saúde. O programa Saúde da Família, de Córrego do Feijão e de Casa Branca, está funcionando com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e psicólogos, em regime de plantão, para atender a população naquela região. A previsão é de que a pluma de rejeitos chegue bastante diluída ao reservatório da usina hidroelétrica de retiro baixo. Então, é uma ação do Ministério das Minas e Energia. Eu abro aos senhores a possibilidade de me arguirem caso achem necessário. General, tudo bem? Leandro Estoliardo, Jornal da Record. Como vai, Leandro? Tudo bem. Tenho uma pergunta. Com a melhora do presidente, volta-se cogitar a possibilidade de ele receber visita de ministros e do vice-presidente aqui? Cogitar-se é uma possibilidade. Não obstante, o corpo médico ainda advoga que ele deve manter-se em estado de repouso para que a curva de evolução positiva possa configurar-se nos próximos dias. Então, existe a possibilidade? Existe a possibilidade. As visitas, conforme o boletim médico, se mantém restritas. Boa tarde. A introdução de líquidos na dieta começou hoje ou começou ontem? E exatamente que líquidos são? Água, suco, algum coquetel com nutrientes? Ontem ele teve a primeira ingestão de líquido e hoje, efetivamente, mais dois copos. São copos pequenos de 20 ml. Então, ele ingere esse líquido e os médicos fazem uma observação de como ele vai comportar-se. Agora, há pouco mais de uma hora, uma hora e pouco, eu estava dentro do quarto e ele ingeriu mais um, mais um copo desses, se comportando bem o organismo dele. Então, foi um ontem, três hoje? Um ontem, dois hoje. E hoje vai ser a cada... E que líquido é? É água. Água. O período entre um copo e outro, eu fico a dever-lhes e posso arguir o corpo médico posteriormente. Oi, General, boa tarde. Não vai, senhor. Sobre a fisioterapia e fisioterapia respiratória e motora, como anda o programa do presidente? Eu acabei de sair do quarto dele e ele já estava realizando a fisioterapia naquela bicicleta ergométrica que se posiciona na parte inferior da cama. Vem fazendo bastante fisioterapia respiratória, porque isso, naturalmente, ajuda a dissipação de eventuais líquidos que ainda possam existir e acelera o processo de cura do nosso presidente. General, aqui novamente, Tiago Nolasco, do SBT, o senhor falou sobre a análise da reforma da Previdência, da proposta da reforma, que a última análise antes de enviar para o Congresso vai ser do presidente da República. Já tem uma data para que isso seja, para que o presidente possa analisar essa proposta? Tem uma data limite que o governo trabalha? O governo quer enviar a proposta semana que vem? Como que está a situação? Eu poderia alongar-me um pouco mais, com a sua permissão, para tratar da Previdência num escopo um pouco mais amplo. A Previdência, melhor, o presidente está avaliando os pontos da Previdência que serão elencados para análise do Congresso em sinergia com os ministros envolvidos no tema, para, em seguida, apresentar qual que é a sua decisão, qual que é a linha de ação final ao Poder Legislativo, Ajustando, discutindo, ponderando. O processo decisório de um tema tão relevante exige, naturalmente, muita análise e, repito, ponderação. A decisão, então, será discutida no âmbito daquela casa, que é a casa dos legisladores, e nós acreditamos, de forma consensual e democrática, o Congresso vai aprovar a proposta do nosso presidente e, com isso, o país possa, eu uso sempre essa palavra, alavancar-se para um futuro ainda mais promissor. Ele compreende, também, a importância do timing com relação a essa apresentação. E está trabalhando para que isso possa ser feito no prazo menor possível. Num prazo menor possível. Porta-voz aqui, Priscila, caixa da TV Brasil. Não vai, não vai. O que foi essa melhora nos exames? Em que consiste isso? Perdão? A melhora nos exames, o que foi, exatamente? São parâmetros dos exames, eu não posso afiançar-lhe qual é exatamente esses parâmetros, mas os médicos disseram que, da tomada de dados ontem para a tomada de dados hoje, esses parâmetros melhoraram. E ontem você falou em leucócitos e aumento de leucócitos, enfim. Eu posso promover para você a informação sobre, especialmente, qual dos exames melhoraram. Mas não adianta pontuar um exame e outro. Então, é um conjunto, sobe um, desce outro, de forma a proporcionar a melhoria do estado-geral do presidente. Porque esse indício de quadro infeccioso, então, não existe mais ou como está? Como eu disse, eu preciso checar quais são os níveis desses exames que foram levantados. Mas tudo indica que sim. O dreno continua sendo usado, sei que ele ainda está lá, mas continua drenando ainda aquele líquido no abdômen. E também sobre a sonda nasogástrica, o presidente continua usando e ela continua aberta, continua retirando o líquido do estômago? Muito pouco a sonda nasogástrica e o dreno, sim, permanece com muito pouco líquido sendo extraído do abdômen. Então, praticamente, não há mais uma extração do líquido. Então, é uma evolução, ao que eu entendi por parte dos médicos, bastante positiva. Há uma previsão de retirar? Eu prefiro não adiantar. Ele tem naturalmente usado o telefone para comunicar-se via mídia social com a nossa sociedade e, eventualmente, tem estabelecido contato com os ministros. Hoje, antes de vir ao encontro de vocês, eu argui sobre quem ele teria conversado hoje. Hoje, casualmente, ele não conversou com ninguém. Não obstante, isso não inviabiliza a possibilidade dele direcionar a condução do governo, até porque os ministros se reportam a ele por meio do porta-voz ou por meio do ajudante de ordem ou por meio de outros atores do governo que aqui se encontram. Ele está querendo vencer rapidamente esse processo. Mas está compreendendo bem a importância de que os passos sejam dados de forma bastante parcimoniosa e de forma bastante controlada no que tange a ele pessoalmente e no que tange à equipe médica e cirúrgica desse acompanhamento. General, existe a possibilidade de ele voltar a fazer reunião por videoconferência ainda essa semana? O estabelecimento do escritório tem essa finalidade. Se ele vai usar ou não o escritório vai depender das necessidades de condução do governo. A possibilidade, sim, existe. Não, não há. General, hoje o presidente publicou um texto numa rede social e ele faz algumas críticas à atuação da imprensa. Não revela exatamente o que, ele ficou descontente com exatamente o que. E essa pergunta que eu faço, ele chegou a se manifestar a esse respeito? O que desagradou o presidente na cobertura da imprensa? Não, ele não me comentou sobre isso. Apenas eu li o Twitter e no início do Twitter ele vocaliza a imprensa imparcial, como ele entende que deva ser. Aliás, eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, advoga que a imprensa seja imparcial e que ela faça chegar a essa sociedade, traduzindo naturalmente, segundo as suas avaliações, o fato em si. General, o presidente estava fazendo caminhadas no corredor e parou quando foi para cuidados semi-intensivos. Ele voltou a fazer essas caminhadas e ele pode sair do quarto, por exemplo, para usar o escritório que foi montado para ele? Não, hoje não foi permitido que ele saísse do quarto para caminhar. Então, as atividades físicas dele estão adestritas à bicicleta ergométrica e atividades isométricas. Ele chegou mesmo a usar pesos de um ou dois quilos na perna e no braço no processo de fisioterapia. Boa tarde, Tabata, da Rádio CBN. Porta-voz, o senhor falou que não foi definida uma data para alta do presidente Jair Bolsonaro, mas os médicos passaram algum tipo de previsão, do tipo de entre sete e dez dias? Pode ser que ele possa deixar o hospital ou realmente não tem como falar em nem previsão nesse momento? Obrigada. Não há como nós adiantarmos previsão, visto que aqueles dados que ontem eu vos adiantei, trata-se exclusivamente da questão de administração do antibiótico. Passado essa fase da administração do antibiótico, naturalmente o conjunto de informações vai determinar aos médicos a decisão do quando e do como o presidente vai receber esta alta. Então, Tabata, é por isso que ele não pode caminhar no corredor? Ele deve ficar restrito ao quarto? Ou seria por conta do antibiótico? Não, não acredito que seja, mas eu não gosto de expressar-me na dúvida. Eu prefiro consultar os médicos sobre a razão específica de ele não ter autorização para iniciar esse processo de caminhada. General, o que mudou na rotina dele? Ele estava na internação e passou por semi-intensivo por conta daquele estado febril. O que mudou na rotina dele indo para a semi-intensiva? Nada. Continua a mesma coisa? Nada. O protocolo do hospital advoga que deve o estado de saúde dele ser considerado um paciente na unidade de terapia semi-intensiva. Mas ele se mantém no mesmo quarto, com os mesmos equipamentos e com os mesmos procedimentos. General, esse episódio da formação desse líquido, essa intercoência, que levou a uma piora no quadro geral, que agora melhorou, os médicos consideram isso normal, no caso como do presidente, ou isso preocupou um pouco os médicos? O episódio do líquido está dentro dos aspectos esperados para uma cirurgia como essa. Nós acompanhamos ao vivo, direto de São Paulo, a entrevista do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Ele atualizou as informações sobre a recuperação do presidente Jair Bolsonaro, que continua internado no hospital Albert Einstein. O porta-voz afirmou que a data da alta ainda não está definida e que nas últimas 24 horas o presidente não teve febre e não sentiu dor. Os movimentos do intestino melhoraram e o presidente segue, com antibióticos e visitas restritas. O porta-voz informou também que o Conselho de Governo, na reunião de hoje, conversou sobre os orçamentos do governo com os novos ministérios e sobre a situação de Brumadinho, além das propostas para a reforma da Previdência. A decisão sobre o que vai ser apresentado ao Congresso para a reforma caberá ao presidente Bolsonaro. Sobre a situação em Brumadinho, o porta-voz destacou que a preocupação neste momento é evitar contaminação e que médicos e psicólogos trabalham em esquema de plantão para atender a população. Nós ficamos por aqui. Outras informações ao longo da nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho